Fala aí pessoal, aqui é quem fala o Rodrigo e vamos para a Bota a Fogo e Corinthians, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018 E se você não for inscrito, não perca tempo, inscreva agora e clica nesse sininho para receber as notificações de vídeo por aqui É isso aí pessoal, vamos com a equipe do Bota a Fogo, o Bota a Fogo que é o 15º colocado com 35 pontos, encarando a equipe do Corinthians O Corinthians que é o 11º colocado com 39 pontos e vem de vitória 2x1 contra o Bahia E o Bota a Fogo já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixem seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos do Campeonato Brasileiro continuem feeling fortes aqui no canal E também se inscrevam no canal KRF Esportes, para ficar podendo aí de notícias prévias e muito mais Link aqui na descrição e deixem aí nos comentários qual a sua torcida, hashtag Bota a Fogo, hashtag Corinthians Para a gente saber quem tem a maior torcida aqui no canal, o RodrigoGamer18 E vem trabalhando a equipe do Bota a Fogo, o Corinthians pressiona em cima Aí o Timão trabalhando, a inversão shake, segurou, pressionou o Luiz Fernando E tenta descer por aqui a equipe do Bota a Fogo, o Cássio Cássio faz o lançamento lá na frente, buscando o Clayson A dividida, Jean, Jean dominou, tocou para o Luiz Fernando Deu o giro, belo toque, pimpão, bem descendo Pode ser um grande lance, Jean sai o cara a cara, batida para o gol, para a folha Muito bem, o meia do Bota a Fogo Jean, ex-Corinthians Quase faz um gol aí, quase a lei do ex Aparece por aqui no Engenhão Deu o passe, quem tenta acelerar agora é o Bota a Fogo Queza, queza caindo aqui pela direita, está muito longe Da grande área, mas ele viu a passagem de Marcinho pela direita Olha o cruzamento lá dentro Da saga do Corinthians, Luiz Fernando Então domínio, deixa eu sair Em lateral o Bota a Fogo 29 minutos na primeira etapa Por enquanto o Bota a Fogo zero, o Corinthians também zero Valeu de endosso, trouxe para o meia, batida para o gol, Cássio Bota para trabalhar o goleiro do Corinthians E o Bota a Fogo tem escanteio pela esquerda 30 minutos da primeira etapa, Marcinho mandou lá dentro Buscando o Marcos Vinicius Faz o corte e a zaga do Corinthians E rasga de qualquer jeito O Elcarli domina Toca para Jean O Bota a Fogo tenta pela esquerda, pela direita Vem atacando aqui pela direita agora Jean fez um 2, mandou cruzamento no capricho Olha o Cássio, olha o gol Gol Do Bota a Fogo Para fazer 1x0 por aqui Cruzamento da direita O Cássio deu uma colaborada Cássio, goleiro de seleção Abre o olho, Cássio Aí a jogada aqui pela direita Pintão 2, cruzamento no capricho Chiesa subiu bem E vem descendo o Bota a Fogo E a lateral A lateral pela esquerda De movidação Lá dentro Da grande área Marcos Vinicius Toco no meio Olha a descida do Bota a Fogo Gol do Bota a Fogo Para fazer o segundo No primeiro tempo Corinthians vem Em busca do desconto Atrás diminui essa diferença Romero Dividiu Sobrou para Fagner Fagner tocou no meio Chega Em a cobertura E final De primeiro tempo Jogo bem movimentado O Bota a Fogo Aproveitou as oportunidades Bota a Fogo 2 Corinthians Zero E o Corinthians Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo De bola rolando Para você ligado aqui no canal Rodrigo Game 18 Romero Segurou Espera a movimentação É o ataque do meio Emerson Shake Shake Abertura na esquerda Para Danilo Avelar Corinthians tem que partir para cima Não tem que pensar duas vezes Jadson Segurou Girou bem em cima da marcação Pode ser um grande lance Tocou Fez um dois É só bater para o gol Perfeita cobertura E a pressão continua E o Corinthians Continua em cima Shake Jadson Aí um dois Abertura para a Klayson É só caprichar Pode ser o grande lance Olha o gol Gol Do Corinthians Para descontar Para descontar no começo Da segunda etapa Um lance rápido Aí o toque do Fagner O que passa para o Shake Jadson Abertura para a Klayson O usamento rasteiro Firme e forte Para a Emerson Shake Chega fechando Só para empurrar Para o fundo No gol O Corinthians Desconta O Corinthians Volta para a partida Agora no canal Rodrigo M18 Você tem Botafogo 2 Corinthians 1 Shake Fagner Mandou mais um cruzamento Lá dentro Corta a zaga Do Botafogo É pressão Do Corinthians Lá Lá Segurou Espera a passagem Danila Avelar Pode ser um grande lance Olha o Corinthians Descendo Lá Lá Recebe novamente Caprichou por aqui O timão Jadson Dá com ela Tentou o giro Olha a batida Para o gol Shake Tem Romero Pela direita Tocou Segurou Dá a devolução Na frente Rasga A zaga do Botafogo E é escanteio Escanteio Para o Corinthians Vai todo mundo Para dentro da área Jadson Na cobrança 85 minutos De partida Botafogo 2 Corinthians 1 Está todo mundo Lá dentro Jadson Olha a bola Lá dentro Segunda trave Sai Saulo Sai o mal Sobrou Olha o Corinthians Dá a trave Para fora Que chance Perdeu O Corinthians Aí a saída De Saulo Quase entregou A batida Para fora Tem tempo Ainda tem o último lance Saulo Se inscreva Se inscreva Clica No sininho Para receber Todas as notificações De vídeo Por aqui Se inscreva No canal KRF Esportes Para ficar No de tudo O que rola Aí As notícias Prémias E muito mais Te vejo Na sequência Com bem os outros jogos Da 32ª rodada Aqui no canal Um forte abraço Canal O melhor time É o seu Tchau Tchau